Música Vai vir se atrassem desse dologado, Pinto Música O que é isso? Tempmada na mão vi Lejovem pra mim Tem uma Erde de within e isso que vai Eu vouforce鏡 Só te vemos pushing on back na hora de não me sofre Em meu pizzão Eu vou te fazer essa vida As amas de tudo E o medo 34 As amas trabalho As amas perfumas A dosefeita E eu posso quiser Dance now vomite dance out E dance now Everybody can't do something Only time slow Viu-se de novo a day You want to dance now Everybody dance I'm in this party Dance in the night I'm in this party Don't snap, move on Dance in the night I'm in this party Do it, do it, do it, do it Reach out, work on Go do it, you look at povo, move on I'm in this party 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 Put on your page Please put on your page I'm in this party You want to dance now Everybody can't do something Dancing now Everybody can't do something Summer Everyone can't do something Tchau, tchau. Tchau. Tchau.